Esta é a primeira edição do evento e trouxe como temática os desafios do ensino e da aprendizagem na atualidade. Mirelle faz parte do diretório acadêmico do departamento e conta que o encontro surgiu por uma demanda dos alunos. Ele surgiu a partir da decisão coletiva dos estudantes de que a gente precisava discutir quais são os desafios do ensino e da aprendizagem colocados pela atual conjuntura política e econômica do nosso país. Aí, diante disso, a gente elaborou e, desde então, contamos com a comissão científica dos professores formados pelos professores do Departamento de História da Universidade Federal. Iago é estudante do curso e sentia a necessidade de debater o assunto. Além de prestigiar os minicursos e as oficinas, ele apresentou um trabalho sobre o patrimônio negro em Aracaju. A gente tem realmente um problema em relação à identidade racial no nosso estado. Quando a gente vai olhar nas estatísticas, a gente tem uma baixa porcentagem de pessoas negras, que se auto-identificam negras. Mas a gente tem uma grande população negra no estado e uma grande cultura negra no estado também. Então, esse trabalho é uma catalogação dessa cultura para registrar em pesquisa. Foram três dias de programação, contando com oficinas, palestras, minicursos e mesas de debates. As questões abordadas são frutos do dia a dia na sala de aula. O evento foi configurado por dois minicursos, duas oficinas, dois GTs e três conferências. E hoje a gente vai encerrar com o professor Fernando Pena, da Universidade Federal Fluminense, falando sobre o papel do professor no contexto atual. Esse professor ministrou uma oficina sobre o uso de fontes históricas. E reforça que muitas vezes esquecemos do passado na hora de construir o presente. Esse encontro regional de história é importante porque ele trabalha com abordagem de tema que é bastante curiosa e pouco explorada aqui em Sergipe, que é a questão do ensino de história. Nessa oficina, eu estou mostrando como se aborda, como se trabalha, como se trata as fontes históricas dentro do ensino de história. Como fazer com que você dê uma aula de história, problematize um tema, utilizando documentos e fontes históricas.